E aí galera do Jais, tudo bom com vocês? Tava com saudade né? Estamos de volta e hoje super especial A história de Hey Charles Então roda a vinheta! Ray Charles Robinson, nascido em 23 de setembro de 1930, Georgia, Estados Unidos Sua mãe, Aretha Williams, lavadora de roupas e serviços gerais Seu pai, que logo vai sumir da história, Bailey Robinson, era reparador ferroviário Ele logo sai da história, a dona mulher, e ela tinha dois filhinhos Um vai falecer logo na infância e quem vai vingar vai ser nosso querido Hey Charles Mas logo aos sete anos vem a vida e... Hey Charles fica cego Não se sabe porquê, não se sabe se foi congênito, não se sabe se foi glaucoma A mãe de Hey Charles o matricula em St. Agustin É uma escola especializada para cegos que havia na época Lá ele aprende o método Braille E dentre as muitas disciplinas, é claro que ele aprende música e começa a estudar piano profundamente É lógico que ele tinha um histórico de gospel muito antigo Porque a mãe dele já tinha essa religião batista na época Enfim, mas o contato efetivo com o instrumento começa a partir dessa época Em 1948, por isso toda a infância que ele passou nessa instituição, né? Ele funda o Maxson Trio Imitando o nosso querido Ned King Cole Que ele era fã Em 1950 ele já tem várias bandas, né? E assim, tocava com vários músicos de blues Entre eles o nosso querido Tivone Walker Nessa fase, ele transforma várias canções gospel em rhythm and blues Mudando a letra, uma conotação mais sexual e tal E ele começa a ser perseguido pelos pastores da época Pará! Aí eu falei assim, jovens, cuidado com essas músicas! Em 1953, ele assina com Atlantic Records Um grande sucesso logo no início, em 1954, é I Got a Woman Com sua projeção tanto nacional quanto internacional Ele junta-se ao lendário Mute Jackson E grava Soul Brothers e se aproxima do jazz instrumental Em 1960, estourado nas rádios Ele se recusa a tocar na cidade de Augusta, na Georgia Pelo fato do show ser segregado Os negros ficavam no fundo do pau No fundo da plavéia, os brancos na frente Enfim, por causa disso ele começa a ser perseguido E nas perseguições que começam a seguir atrás dele Eles começam a reparar que ele tem um vício muito forte em heroína E aí a própria polícia e o FBI começam a perseguir ele por conta desse fato Ray Childs também foi banido do seu estado natal A Georgia, ele não podia botar o pé lá Não podia tocar, não podia mais voltar E só voltou lá em 1979 Quando o estado da Georgia designou a canção Georgia On My Mind Com a canção oficial do estado da Georgia E concedeu o perdão a Ray Eu quero falar da canção também que é muito importante Muita gente faz confusão e usa de maneira errada a música Fala que ele compôs Georgia On My Mind Depois daquele fato que ele foi banido Não tem nada a ver Georgia On My Mind é uma canção de 1930 E quem compôs Georgia On My Mind foi Hulk Carmichael que fez a música E Stuart Gorel fez a letra O Ray Childs vai gravar essa música só em 1960 Fazendo dela um grande sucesso Sua vida pessoal, ele gostava da mulherada Em 1951 ele casa-se com Aileen Williams Ele vai se divorciar e desse casamento nasce um filho Anote, não perca a conta Em 1955 casa-se com Della Beatrice Tem três filhos Ray ainda foi pai de mais oito filhos Totalizando doze ao todo Ele deixou no fim da sua vida Um milhão de dólares livres de impostos Para cada um de seus doze filhos Ray Childs tocava vários instrumentos Uma passagem interessante que eu separei aqui para nós Foi quando ele veio para o Brasil em 1963 Além de cantar e tocar piano Ele tocou saxofone Sua morte ocorre dia 10 de junho de 2004 Em Beverly Hills, California Seu legado Bicho Ser o Ray Childs Ter filme O filme Ray de 2004 Filmado com o nome dele E ganhar oito prêmios Grammy Tá mais do que merecido, né? E lembrando O Jai sempre vence Par sequência Cala Le Jai 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 Baby!